Você que tá aí me assistindo, já ouviu falar do livro Fractais da Alma? Se você ainda não ouviu, aguenta a mão que eu vou te apresentar hoje. E se você já ouviu falar, esse livro pode ser seu. Caramba, eu olho pra esse livro e passa, assim, um filme na minha cabeça. Eu me lembro de tudo que aconteceu, 2014, a época em que o Edson Rossato, o organizador da Andros, abriu seleção pra esse livro que acabou se tornando uma coletânea de poemas com vários escritores de todo o país. E eu lembro de ter enviado o meu poema, de receber o retorno. Gente, 2014, eu fui pra São Paulo, teve um lançamento, foi muito especial, foi muito especial. Então, sim, temos aqui um poema de Dona Nina, entendeu? Chamado Dádiva. Algumas pessoas perguntam, né, se eu tenho vontade de publicar algo do tipo. E foi a minha primeira e única publicação, assim, em livro mesmo. Aqui atrás é muito legal, porque tem uma mini biografia dos escritores. Ah, gente, foi especial, eu sabia? Então, antes de gravar esse vídeo, eu tava pensando, eu falei, nossa, seria muito legal apresentear alguém que me assiste com esse exemplar. Eu acho que deve ser super difícil de encontrar, não sei. Hoje em dia, tantos anos depois, aqui nesse século, dois, de nove, vinte, 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 vinte... Sete anos depois, que tem algumas edições aqui, Resolvi pegar essa Que vai com uma dedicatória Muito especial Então é uma forma de agradecer Vocês, tá aqui como esse desapego Mas mais do que isso Eu quero presentear alguém que me assiste Quero que leve pra casa um pedacinho de mim E é muito legal porque como é uma coletânea De poemas, tem poemas de todos Os estilos que vocês possam imaginar Então eu acho que um Pelo menos, no meio de tantos Presentes Eu espero que pelo menos um deles Toque o coração de vocês E vocês gostem Salve engano, eu acho que tem vídeo aqui no canal Falando sobre esse livro, falando do lançamento Eu sei que tem um post no blog Com várias fotos, vou deixar aqui No box de informações E se eu achar também alguns vídeos, eu coloco também E ai É um livrinho muito especial Sabe? Ah, deixa eu mostrar também um pouquinho dessa edição Pra vocês verem Ela é muito bonitinha, gente Olha que fofurinha Uma coisa que eu gosto muito É que aqui, ó Na orelha Tem o nome dos escritores Deixa eu ver o meu nomito Olha o meu nomito aqui, ó Conseguiram ver? Na outra orelha tem mais nomes de escritores Olha aquele por dentro E pra participar é muito simples Primeiro, basta ter endereço de entrega no Brasil Segundo, preencher o formulário abaixo E o formulário tá mais simples do que das outras vezes Basta você colocar nome, estado e e-mail Só Não tô nem pedindo pra ser inscrito no canal Porque eu já tô confiando em você Né? Que vai honrar esse vídeo Me seguindo se você ainda não me segue Mas Eu acredito que a maioria que tá assistindo Já é inscrito aqui no canal Então Muito fácil de participar Tá tão fácil Que eu vou até colocar as duas perguntinhas extras Que vocês já participaram de desapego de sorteio Que já sabem quais são essas perguntas extras São perguntas que vão me ajudar Produzir Melhorar talvez a minha produção de conteúdo aqui no YouTube A primeira pergunta extra é O que você mais gosta de ver aqui no canal E a segunda é o que você gostaria de ver no canal Eu sempre fico de olho nas respostas de vocês Volto a dizer Não são questões obrigatórias De poder participar desse sorteio Mas se você preencher Você vai me ajudar pra caramba Então eu tenho certeza que você vai preencher Né não? Então é isso Tem endereço de entrega no Brasil Clicou aqui nesse formulário Colocou nome, estado, e-mail E preencheu as perguntinhas extras Porque eu sei que você é gente boa Você vai preencher Você vai me ajudar Você é novo por aqui Se inscreve também Essa inscrição aí vai ser um presente pra Dona Nina Tá bom? E aí nós vamos ter o sorteio no dia 21 de setembro Após as 18 horas no Instagram Arroba Nina e suas letras Então vocês tem até as 17h59 do dia 21 Pra poder participar desse sorteio Mas não deixa pra depois Depois você deixa pra depois E não preenche, esquece E perde essa oportunidade Tá bom? Nina, mas eu não tenho o Instagram Como que eu vou ver Eu coloco aqui na descrição desse vídeo Quem foi o ganhador Eu faço isso com todos os vídeos Tá bom? Então fique tranquilo que você não tiver Instagram Você vai ficar sabendo por aqui mesmo Assim que eu faço o sorteio Já corro aqui e já preencho O ganhador vai ter três dias Pra responder o e-mail Porque assim que eu faço o sorteio Já mando o e-mail comunicando E pedindo o endereço da pessoa Eu vou aproveitar também e mandar junto com esse livro Um marcador do Nina e suas letras Então quem vive namorando aí um marcador Vai ter um em casa E aí, vocês gostaram da novidade? Gente, me contem Me contem se vocês gostaram Se você tá participando Escreve aqui Participando e cruzando os dedos Pra eu saber Quem tá participando E aproveitem também Compartilhem com os amigos Vamos ajudar a divulgar esse conteúdo Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Um beijo e até lá Tchau! Tchau!